Uma notícia triste que pegou a população de Caruaru de surpresa. Por quê? Porque foi um acidente aéreo, não é? E um acidente que o avião caiu e morreu o piloto, o piloto de Caruaru, morreu na queda do avião lá no estado da Bahia. Inclusive, para quem está nos acompanhando, sabe que no interior de Pernambuco com a Esquadrilha da Fumaça, está fazendo várias paradas durante o estado de Pernambuco em vários locais para fazer suas apresentações, que é linda, maravilhosa. Já tive o prazer de ver, é maravilhosa. Inclusive, uma das apresentações da Esquadrilha da Fumaça ia acontecer na cidade de Caruaru. E por esse motivo, não vai ter mais a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Caruaru. Então, vamos trazer mais detalhes sobre esse trágico acidente que vitimou aí o piloto lá de Caruaru. Atenção, acidente aéreo. O piloto de Caruaru morre em queda do avião. Aonde? Lá na Bahia. Nessa quinta-feira, um piloto. O Jairo Souza, natural de Caruaru, pernambucano, faleceu após a queda de um avião. Seneca PT Ray, lá na zona rural de São Sebastião, na Bahia. O avião caiu na localidade da Sereia, ao lado de uma fábrica de velas, quando o Jairo estava sozinho a bordo do avião. Ele partiu de Caruaru com destino a Guanumbi, Bahia. O pai de Jairo também era piloto e faleceu em 2015. Devido ao acidente, uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Caruaru foi cancelada. A aeronave adquirida por empresários locais estava sendo transportada por Jairo. Olha aí. Ele estava fazendo o transporte dessa aeronave que sairia de Pernambuco e ia até o estado da Bahia. O corpo de bombeiros e a polícia militar estão no local. Fica aí o nosso sincero sentimento à família do piloto. Estão aí as imagens do incêndio do avião. Eu acredito pelas imagens, viu Eduardo, que ele deveria estar procurando algum local para pouso. Dá para a gente perceber isso, porque logo ao lado é uma mata meio que fechada por ali. E aí justamente o avião caiu nesse local onde não tem mata. Provavelmente o piloto deve ter percebido algum problema antes. Ainda com o controle da aeronave tentou pousar num local que ele achava que poderia pousar. Porque se ele tivesse perdido o controle dessa aeronave em cima, ele não teria como controlar a aeronave. Teria caído provavelmente ali naquela mata fechada. Ah, então teve testemunhas, acabei de ficar sabendo que teve testemunhas que viram o avião bater em algumas árvores e depois veio a cair. Então é isso, né? Lamentável a gente trazer essa notícia, mas o piloto veio a falecer. Inclusive na notícia, o pai dele também era piloto e morreu em 2015. Lamentável.